E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal! Pessoal, estamos aqui para trazer para vocês mais um vídeo bacana. Hoje pessoal, nós estamos em um local, é um local onde o corvo já está cortado, está secando a água. Então vocês acompanhem aí, porque primeiro nós vamos mandar uns abraços especial para uns parceiros da gente aí. Acompanhe aí! O primeiro abraço vai para o nosso amigo aí do canal, Garimpeiro Praiano. Um abração para você, você curte aí o canal dele, entra lá, Garimpeiro Praiano. Ele está sempre fazendo umas lives bacanas, a partir das 8 horas da noite, nas terça e quinta-feira. Beleza pessoal? Mandamos um abração para o nosso amigo do canal Detectorismo Taguaí SP. Também mandamos um abração pelo nosso amigo do canal, Paulo Dóris, e também a sua esposa. É isso aí! E também um outro grande abraço para um outro amigo e parceiro da gente aí, Wilson Carlos Pinto dos Santos. Para você mesmo, ele trabalha pessoal com consertos de carro. Beleza? Dá uma passadinha no canal dele aí, você vai ver lá o trabalho dele. Um outro grande abraço também vai para o nosso amigo Messias Alves, o superativo na íntegra. Também trazendo uns vídeos bacanas aí para vocês. E agora pessoal, um grande abraço também para um outro amigo, parceiro da gente, é daqui da cidade, amigão da gente aí. É o nosso amigo José Vitorino, mais conhecido como Zezé. E também pela sua mãe e querida irmã Edmar. Um abração para a senhora, irmã, e toda a sua família. É isso aí! Um abração para cada um de vocês aí que nós falamos o nome, que tem aí dado o seu apoio ao canal da gente. E a todos vocês que acompanham o nosso canal, faz uma forcinha, dê uma passada no canal deles aí e dá uma força para eles lá. E a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho, você inscrito, você não inscrito, um grande abraço. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu vou estar mostrando aqui vocês um pouco aqui, o jeito aqui que está o córrego. Já está seco algumas partes, só está os poços cortados. Então por isso a gente veio aqui. Beleza pessoal? Sem mais delongas. Que Deus abençoe a nossa pesca. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E vamos embora para a pesca! Acompanhe aí que eu vou mostrar um pouquinho vocês aqui, enquanto a minha esposa ajeita os anzóis. Então pessoal, como eu disse para vocês, olha lá embaixo, vou puxar o zoom aqui. Ali é a saída do córrego, porém está seco já, não tem água. Está só os poços cortados pessoal, tem uns poços bonitos. Eu espero que dá para mostrar a vocês aí uns peixes bacanas. Para cima ali também, já está só mato. Lá em cima, onde está aquelas árvores lá, lá tem mais poços. Então nós vamos começar aqui pessoal. Eu vou estar utilizando um anzol maiorzinho um pouco. E também vou utilizar um para tirar uns lambari bacana aí. Beleza? Acompanhe aí. Peguei! Pegou chegando pessoal, pegou chegando. Aí pessoal, ó. Pegou chegando, o Marcelo pegou o lambari. Olha o tamanho do lambari pessoal. Pegou o lambari, é Marcelo. Aí pessoal, ó. Pegou o lambari, é gente. É lambari. Olha aí. Pode trocar seu anzol, meu bem. O meu também é lambari. Hoje vai só sair lambari pessoal. Porque os poços estão limpos, água limpinha e cortados os poços. Então é só lambari. E bonito pessoal, ó. Show de bola, hein. Isso aqui não tem uma, não tem traíra. Não tem traíra. Ela ia para lá aqui. Chegou chegando, chegou chegando. É Marcelo. Bebeu, bebeu. Bebeu, bebeu. Abre, bebeu, ó. Olha o lambari pessoal. Olha o tamanho do lambari. Olha o tamanho desse lambari. Ih, rapaz. É delícia. Eita, nós, ó. E aí pessoal, ó. Lambari pessoal. Já estourou. Olha o tamanho do lambari pessoal. É coisa boa. Hoje vai ser o dia do lambari. É trem boa. Mas dá um frito. Hum, uma delícia. Uma delícia torradinho pessoal. Com esse tempinho que está fresco, é uma delícia. Rapaz, mas que lambari grande, hein. Lambari torradinho não é ruim não. É gostoso demais, é. Se você mudar e fazer o seu papo pequeno, você vai pegar também. É, eu estou obrigada a fazer isso. Pegar lambari e fazer o beijão. Vou fazer isso, né. Pessoal, é o seguinte. Mudamos de lugar. Eu estava falando com vocês lá, onde vocês iam, saiu dois lambari. Mas só estava beliscando lambari, beliscando, beliscando. Só roubando isca. E eu falando com vocês lá, que a gente ia mudar de lugar e não estava gravando. Beleza? Acompanha aí, que nós mudamos de lugar. Vamos ver se sai um peixinho. Ó, pulando demais. Pulando tá, hein. É, tem bão, hein. Vamos ver se está fundo aqui. Não, é um anzão. Para melhorar também, o anzão embolou. É, coisa boa. Vai embolando. Vamos ver se está fundo. Está embolando, anzão. Aí, ó. Ê, trem bão, hein. Está fundo demais, não. Tem que estar bom demais da cota. Quando faz assim, porque vem traírão aí. Traíra bruta. Ê, trem bão. Vamos pegar mais um anzão. Vamos pegar peixinho. Espero que saia uns peixinho bacana aí, pessoal. Mostra para vocês aí. Aê, vai pulando mesmo. Opa. Vai chegando. Pulou aí se não anzão, ué. Foi. É, coisa boba. Vai pulando, peixe. Vai pulando. Vai pulando. Chegou chegando. Chegou chegando. Chegando, pessoal. Chegou. Chegou chegando. Perdi o puxão. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí. Não dá nem para ver. Jesus amado. Ainda bem que não machucou. Marcelo. Machucou o olho dela, não? Não. Gente. Olha o tamanho da bichinha. Ô, dózinho. Não dá nem para ver ela direto. Não está vendo nada, né? Nem olho hoje também. Meu Deus, nem olho. Não tem jeito de mostrar ela, não, pessoal. Olha aqui. Essa é a maior que nós já pegamos até hoje. Olha os olhinhos dela. Olha os olhos puros, pessoal. Tadinha. Ela ficou séria nem rir dela, pessoal. Tadinha. Vou soltar ela ali, pessoal. Cadê a marca? Acompanha aí, hein. Você trouxe? O Deus está ali. Ah, ô, Deus eterno. Acompanha aí, hein. Acompanha aí, hein. Ainda bem que chegou a pegar A minha esposa caindo ali pessoal Essa é boa Achei que eu ia cair lá dentro Aqui está cheio de água pessoal Está tampado mas é fundo Chegou chegando pessoal Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando A trairinha pessoal Chegou chegando pessoal A minha esposa no meu rosto Ai pessoal Só a traíra grande pessoal Ela é que pesa uns 3 quilos É bruta pessoal Quantos quilos que ela está pesando Uns 3 quilos Coisa boa Vai pegar também não? Ei Peguei uma traíra Peguei uma traíra O que meu bem? Ela só morda Ela não pegou Ela só mordeu de lado no anzão Nem fisgou ela Olha para você ver Ah não fisgou Não fisgou a beiradinha da boca Olha para você ver Tirar com cuidado aqui pessoal Para soltar ela Olha para você ver Isso ai Isso ai é um cisquinho Tá agarrado na boca dela É né Aqui ó Um cisquinho É Olha para você ver Ai Oh gracinha Que linda Oh coisa linda Ela é muito bonita Ela é chique demais Essa traíra Olha o tamanho da bruta pessoal E ela está puxando Está puxando Puxa igual um peixe desse tamanho É Moção Moção Ai Que é o bicho Marcelo É tembão hein Vou soltar ela ali pessoal Deixa a bichinha cair não Que ela machuca meu bem Machuca não Música É, Deus Pão, Deus maravilhoso, meu Pai. Oi, meu bem. Eu vou cair lá embaixo de novo. Quero lavar minha mão. Oi. Ah, caí. Ei, Marcelo, me acorde, meu bem. Eu vou cair lá dentro, eu quero água para lavar minha mão. Oi, Jesus. Oh, minha mão está tudo suja. Ei, Marcelo, cadê você, homem? Cadê tu? É, Deus, vou, hein? É, Deus. Hã? Ai. O que que deu hoje de novo? Fui lavar minha mão. Ai, ai. Eu fui lavar minha mão e caí de novo. É, coisa boa é cair. Quando a gente não machuca, né? Eu não machuquei, não. Quando eu não machuco, é bom. Faz festa mesmo. Ei, ai. Vou pegar mais um, ó. Agora eu vou pegar a avó dessa traíra que eu peguei agora, pessoal. É, a avó dela. Então, vem aqui, tá? Ei, traíra vovózinha. Vou pegar a traíra aqui agora, vovó da outra. Traíra vovó. Vem, traíra vovó. Soltei ela lá, pessoal. Traíra vovózinha. Vai pegar aqui agora. Hoje a minha esposa tirou o dia pra cair também, pessoal. É, eu fui lavar minha mão aí na beirada aí, ó. Tá muito fundo. Bom demais. Você exalta, hein, pai? Você vem. Vem, pega e puxa. E eu te puxo também. Só pra mostrar o pessoal aí, ó. Na hora que eu vou mostrar o pessoal, é que... Pegou, meu bem? Olha aí, pessoal. O Marcelo pegou esse peixe. Meu Deus do céu. O Marcelo pegou... O que é isso, Marcelo? Anda rápido aí, que eu tô pegando também. Olha aí, diz. Jesus, o que é isso? Olha, mas você pegou aí, que jeito? Ah, não, meu bem. Tem que mostrar. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Como que o Marcelo pegou esse peixe? Vocês nem vão ver. Vocês nem vão ver, porque olha o tamanho, olha o jeito que pegou. Pegou pela barriga. Olha, meu bem, que é isso? Olha o tamanho do lambari, pessoal. Pela barriga. Jesus. Olha aí pra vocês verem, pessoal. Olha aí, pessoal. Eu tô encantado com uma coisinha dessa. Olha aí pra vocês verem. Pegou pela barriga, pessoal, ó. Que gracinha. Chega mais perto. Olha aí. Machucou, hein? Tadinho do bichinho. Essa é boa, pessoal. Não tem por aí, não. Ele não tem nem como eu soltar também, não, porque machucou a barriga dele. Pois, mas ele escapa. Vou fazer ele de isca, pessoal. Bota no outro anzol, vê se pega a traíra com ele. Machucou tanto assim. É, olha lá. Furou a barriga. Rasgou ele. Rasgou a barriga. É muito grande, pessoal. Tem barriga. Que chique, meu Deus. Essa é boa, viu? É a minha avisa essa. Primeira vez, pessoal. Primeira vez que eu vejo. É, trengão, hein? É, coisa boa. Olha lá, bingolinha segurada. Olha lá, olha lá. Vem até a gente. Está bem estando. Estou lambarejo, vai no centro. Vou deixar aí. O jato. Vou fazer uma granja para mostrar ele. Pessoal, eu esqueci o meu saquinho de colocar peixe dentro d'água. Esqueci lá embaixo quando nós estávamos primeiro. Vou deixar a minha esposa aqui e vou lá buscar. Acompanha ela pescando aí, hein? É, trengão, hein? Voltei, pessoal. É, trengão. É, trengão. Meu marido chegou, pessoal. Meu esposo. É, coisa boa. É, chegou chegando, pessoal. Puxa. Chegou chegando, pessoal. Pegou, ué. Chegou chegando. Chegou chegando. Eu fui chegando, ela pegando, pessoal. Chegou chegando. Aí, pessoal. Tem um tempão que ela está pelejando ali e eu com ela também. É, coisa boa. Tem um tempão. Hel, hel. Aí, pessoal. Tem um tempão. Olha o tamanho. E eu achei que ela é grande. Porque o cutucão. Bruta, pessoal. Cutucão. Dá uma chave. Ah, o cutucão estava na casa de bruta. Pensei, é grande, é grande. Ainda bem que não machucou ela. Ainda bem. Vamos soltar ela na filmadora, pessoal. Aí, ó. Nós vamos filmar ela, hein? Segura aí. Vamos filmar ela nadando de novo. Ah, vai bater na sua mão. Ela ficou com a minhoquinha na boca. É, trembão, hein? Olha que bonita, pessoal. Coisa boa. É coisa boa demais. Solta ela ali, pessoal. Você vê, menino? Tem um tempão que eu estou pelejando pegar ela e ela comendo a isca. E nada, e nada. Que isso? Olha, você vê? Você trouxe sócio para mim, meu bem. Fui chegando e foi saindo. É coisa boa. Trembão, gente. Ah, trembão. Tem um barrinho aqui, pessoal. Estou bem tolando o barro. Estou igual a patinha no barro. É coisa boa. Ó. Pode tocar aí. Está soltando ela ali, pessoal. Vai soltar a traíra. Ah, está bonitinha. Foi embora. Filmou? Foi embora antes de eu filmar. Não filmou, não? Tentei filmar ela com a maquininha aqui, pessoal. Ela caiu da minha mão antes da hora. Mas está bom. Foi embora. Mas filmou alguma coisa, não? Filmo. Ah, foi embora. É, trembão. O negócio é pegar e mostrar a vocês, pessoal. O negócio é a gente falar. Foi embora. E soltou ela de novo. De novo. Epa. Vai estar beliscando ali. Ei. Chegou chegando. Chegou chegando. Chegou chegando. Chegou chegando, pessoal. Puxa bichinho. Puxa bichinho. Puxa bichinho. Aí, chegou chegando. Chegou chegando. Ei, Marcelo. Olha o lambari, pessoal. Aqui. Olha o tamanho do lambari, pessoal. Aí. Aí, ó. Olha o que vocês verem, pessoal. Olha que lindo. Que lapa de lambari, pessoal. Olha que bonito. Até gordão, ó. Vou tirar. É, cuidado para não machucar, Tatinha. Cuidado com o olhinho dele, Marcelo. Não, vai machucar, não. Não, Marcelo. Olha o olhinho dele. Não, estou tirando devagarzinho. Oh, dó. Sai, solta. Cuidado. Ah, vai machucar. Ah, soltou. Oh, meu Deus. É, coisa boa. Não machucou, não. Aí, pessoal. Agora ele machuca, porque você deixa cair. Aí, ó. Aí, ó. Olha o tamanho dele, pessoal. Olha o tamanho desse lambari. Show de bola. É lindo. Vou soltar ele ali. Esse é um lambari lindo. Ei, Deus poderoso. Vou soltar ele. Oh, coisa boa. É, coisa boa. Bom demais, pessoal. Pessoal, a gente tem o prazer. A gente tem o prazer de vir pescar, pegar os peixinhos e não machucar eles e soltar eles para a vida. Agora, é o nosso prazer, entendeu? É o nosso prazer de pegar os peixinhos e soltar. Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando. Chegou chegando. É a atrairinha de novo. É, coisa boa. Aí, pessoal. Aqui, pessoal. De novo. Pequena, hein. Pequenininha de novo, pessoal. Olha para vocês verem. Pequenininha de novo. É, coisa boa. Olha o tamanho da criatura. É, trincão, gente. Olha o que vocês verem. É lindo. Eu peguei o atraíra. Peguei o atraíra. Pula uma perna junto comigo. Pula. Dá até para comemorar. Dá até para comemorar, pessoal, pelo tamanho. Ah, não está nem animado, meu marido. Eu estou achando que ele está cansado, pessoal. Porque eu não canso, não. Nem. Chego em casa e ainda vou fazer as coisas. Ainda vou fazer janta. Segura. E faço um monte de coisa. Eu não canso, não, pessoal. Graças a Deus. Eu sou forte mesmo. Essa é bruta, pessoal. É, tremão. Show de bola, hein. É, coisa boa. E lembrando, pessoal. Estou apanhando feio. A mulher já... Opa, escapuliu. Já, já está caído de novo. A mulher já pegou um monte de trairinha, pessoal. Eu peguei só uma. Você pegou quanto? Eu peguei só uma trairinha e... Aquela pequenininha. E três lambaris. Três lambaris? É, ué. Aqui, pessoal. Vou soltar ela, jogando ela lá. Eu peguei, eu peguei, foi três. Porque aqui não dá para filmar soltando ela, não. É, eu peguei, foi três. Foi embora. É, coisa boa. Ah, meu anzol já caiu lá dentro dela. Quero empescar. Vai crescer mais, traíra. Você está muito pequenininha. O povo vendo está bom, não é, Marcelo? Nós pegamos para o povo ver e soltamos para a vida, que é importante. Ai. Eu sinto muito bem, pessoal. Está aqui no mato pescando e mostrando os peixinhos para vocês. Ei, coisa boa. Ela é gigante. É, Deus. Mais uma. Nem falei cheguei, chegando. Opa, agarrou no mim. Nem falei, chegou chegando. A minha esposa. É, Deus só. Nem falei. A minha esposa chegou a assustar, pessoal. Nem falei, chegou chegando. É que é a tua mãezinha. Ela estava tão pesada no anzol, pessoal, que a minha esposa nem estava vendo. Eu estava puxando. Vai falar que furou o olho. Não, não dá para tirar, não. Vou tirar com cuidado. Ah, cuidado com o olhinho dela. Ai, cuidado. Vai furar, não. Está meurando o olho. Ai, Marcelo. Tira com cuidado, meu bem. Ah, vai machucar. Não furou, não? O olho dela, não. Furou, não. Ah, graças a Deus. Ô, pessoal, pegou quase perto do olhinho dela. Quase em cima. Tadinha. Ainda está mordendo o anzol ainda. Ai, que linda. Até que morde. Ô, gracinha. É, bebezinha. Opa, caiu. Ai, meu Deus. Aqui, olha o cisquinho na boca dela. O sol aqui está atrapalhando demais. Ai, pessoal. O sol está atrapalhando aqui, pessoal. Olha o cisquinho na boca. Ai, pessoal, olha. Ei, peguei ela. A gigante ainda mordeu no cisco ainda. Cuidado com a boca dela. Não, aqui. Esse tamanho de traíra aqui não machuca a gente mordeu, não? Ah, não machuca. É lógico que machuca. O dente dela é afiado. Olha o tamanho, pessoal. Olha o tamanzinho. Eu fui tirar o anzol, pessoal. É, pessoal, não. E a isca, ela estava bem pendurada no anzol. Não, tem que procurar uns lugares para pegar uns peixes brutos. Eu vou mostrar para vocês aí. Que coisa linda. Nós só estamos achando lugar para... Vou soltar ela, vamos. Para achar traíra, piquititico. Vai lá, solta ela. Não, meu bem. Não pode jogar ela lá. Oh, dó. Vai soltar ela ali, pessoal. Essa aqui eu não vou filmar, não, porque aqui está... Olha, pessoal. Está um barranco aqui. Foi embora. Foi embora. Foi para a vida. Olha lá, olha lá no fundo. Olha, eu vi ela. É isso aí, pessoal. Acompanha aí, hein. Olha ali, Marcelo. Ela veio para cá. Ela foi lá assim e voltou e veio para aqui, olha. Eu vi. É isso aí, pessoal. O vídeo foi esse aí. Não deu para mostrar para vocês peixes grandes, mas pelo menos uns filhotinhos nós mostramos para vocês. Umas trairinhas, uns lambari. E você gostou da pesca, não é, Bem? Gostei demais. Foi bom demais. Pelo menos, pessoal, carrapato nós pegamos no mato. Demais. Bastante carrapato. Pegamos mais carrapato do que peixe. Espinho puro. Mas é isso aí, pessoal. Pescaria é isso aí. Mandamos aí um abraço especial para alguns que acompanham o nosso canal. E se você que acompanha o nosso canal deseja um abraço também, deixa nos comentários. É como eu disse, a cada vídeo da gente, a gente vai estar mandando um abraço para alguém aí. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Fique todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal. E fica todos com Deus. Até a próxima, hein? Oh, Deus. Tchau, 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 tchau.